Bom pessoal, vamos terminar aqui essa quest, porque houve um... como é que eu vou falar? Houve um... houve uma reviravolta, houve uma reviravolta. Eu achei que eu tinha terminado a quest no momento em que eu estava no restaurante e aquela mulher lá que eu esqueci o nome agora, ela disse pra mim, ó, vai embora, que eu vou fazer aqui o Brain Dance com o camarada e você não está convidado a participar. Então achei que aquele trabalho com o Sailor Killer, achei que aquele trabalho tinha terminado ali. Pensei que eu não ia mais, enfim, achei que não ia mais ter contato com ele. E aí eu resolvi fazer esse trabalho, Polícia para Quem Precisa, em que eu ia encontrar o Detetive Ward pra falar sobre algumas coisas. Bom, o fato é que eu, no meio do caminho, indo encontrar o Detetive Ward, eu recebi uma ligação muito curiosa. Essa é o Ward. Quem eu estou falando? Meu nome é V. Eu estou olhando para a morte de um Lucius Ryan. Eu me lembro de por que você não é um com. Escute, eu sei que você tentou me informar o Ciber Psyco. O que mais você conhece? Eu acho que você se encontre com mim. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou para o Chubby Buffalos. Be their stat. Ok. Tudo bem, então. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? Oh, sim. O que está acontecendo? Eu tenho uma crise nas nossas mãos. Eu vou realmente usar sua ajuda. Stevenson, desculpe. Não há nada que me desculpe. Você pode vir aqui para o estúdio para falar com ele? Tudo bem, claro. Eu estou no caminho. Ele disse que ele vai vir. Obrigado, B. Nosso amigo teve um colapso nervoso um pouco antes de gravar o Brain Dance chamado A Paixão. E a Rachel falou que os nossos terapeutas não estão conseguindo conversar com o cara, então será que você pode tentar falar com ele? Eu falei, beleza. Estou sendo convocado para o trabalho novamente. Então eu estou indo agora. Estou desviando o caminho. Estou indo falar com o Vasques. Lá no estúdio onde vai ser gravado o Brain Dance, A Paixão, para ver o que está rolando. Eu não sei se ele quer desistir. Eu não sei o que está acontecendo. Mas o fato é que eu fui chamado para esse trabalho de novo. Eu vou adiantar logo. Eu acho que eu já falei isso no outro vídeo, mas eu falo agora novamente. Esse foi o trabalho que eu achei mais estressante e emocionalmente desgastante de todos que eu fiz aqui no Cyberpunk 2077. Com exceção de um em que eu desmontei uma rede ilegal de Brain Dance, em que inclusive estavam no meio desses Brain Dances o gênero pedo... Como é que eu vou falar? Pedo xixi, para não falar outra coisa e não dar problema para mim. Mas tinha uns Brain Dances de pedo xixi e daí aquele trabalho realmente foi meio tenso. Mas mesmo assim foi um trabalho onde eu confrontei alguns dos criminosos e a gente teve lá um diálogo meio forte. E eu podia, enfim, tomar a decisão do que fazer. Esse aqui, esse aqui foi simplesmente nojento. Bom, vamos lá. Chegando na hora eu falo mais a respeito. Bom, vamos lá, vamos lá! A Méssia não sacrificou esta vida para o seu profeta. Olhe em seu coração. Você tem sido uma dormida para os demônios. E uma procura para todos os espíritos impurem. Uma procura para todos os filhos deslizados. Uma procura para todos os filhos deslizados. Você sabe o que eu gosto nessa cena? Geralmente, eu não sei se vocês sabem disso. E eu estou até com receio de entrar nesse assunto. Mas é verdade. E talvez incomode alguns. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar isso à vontade. Mas vamos lá. Eu vou ignorar o diálogo com esses camaradas. E vou falar com vocês algumas coisinhas. Primeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas Hollywood, em geral, é de esquerda. Ah, e lá vai vir esse assunto de direita e esquerda de novo. Infelizmente, eu não posso fazer nada. A realidade se apresenta e eu só posso comentá-la. Não estou dizendo o que eu acho que é. Não estou dizendo o que eu gostaria que fosse. Estou dizendo aquilo que é do jeito que é. E os Estados Unidos são politizados muito antes da política ser popular no Brasil. Muito antes disso. Política é um assunto extremamente popular nos Estados Unidos. Muito antes da época da eleição da Dilma e do governo do PT, que foi quando a política começou a se tornar um pouco mais popular no Brasil. E Hollywood é bastante de esquerda. Eu acho que qualquer pessoa que já viu seriados e filmes americanos já deve ter percebido isso. E, geralmente, pessoas cristãs e de direita são sempre retratadas como fundamentalistas, estúpidas e autoritárias. Qualquer filme ou serial em que apareça uma pessoa que crê em Deus, 99% das vezes a pessoa é estúpida, é ignorante, é fundamentalista, não sabe nada, é autoritária, é violenta, etc, etc. É uma maneira de você ficar sempre batendo nessa tecla e as pessoas começarem a acreditar que é assim que as coisas são mesmo. E aqui você vê pessoas de todos os tipos. E aqui você... E aqui você... O que que acontece? Você vê pessoas normais de todos os tipos, de todos os sexos, né? Homens e mulheres. Você vê latinos, vê negros, vê brancos. Você vê todo tipo de pessoa protestando contra esse estúdio de Brain Dance, dizendo que Jesus não veio ao mundo para lucrar. Inclusive, tem uma passagem bíblica para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a Bíblia, em que ele destrói um altarzinho que foi feito lá num local sagrado. Com o intuito de lucrar com o intuito de lucrar com a fé, ele destrói tudo com muita revolta e faz todo um discurso importante sobre como o Criador, como Deus, como Senhor, como o Pai, como você preferir chamá-lo, não está interessado em grana. E, enfim... Enfim, e essa galera está falando justamente isso ali, na entrada do estúdio, que eles acham um absurdo essa palhaçada que eles estão querendo fazer com esse Brain Dance, para, enfim, simular a crucificação, né? E dei uma olhada nisso. E aí 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 Vocês estão vendo no centro da tela, olha o que está ali. Olha, vou falar pra vocês, é nojento esse trabalho, viu? Eu me senti mal fazendo isso, mas vamos lá. E aí Aqui está o nosso serial killer, Stevenson, Joshua Stevenson. Eu chamei de Vasques, mas Vasques é a Rachel. Eu queria você ao meu lado, quando a minha alma desporta esse mundo. Eu não tenho amigos. Não família. Só estrangeiros como minha companhia. Ainda, uh... Estão no scroll nesse Brain Dance? Eu sou mais determinado do que nunca. Prestem bem atenção nesse diálogo que eles vão ter. Eu fiz as minhas escolhas, obviamente, mas prestem atenção nos diálogos. Ele chamou O V Nós, uh... Temos intenções puras, eu sei, mas você colocou-los para fazer isso. Algo assim. Não vale você morrer por isso. É muito tarde agora. Não há... Não há de voltar. Eu... Estou tão medo. Estou tão desculpando comigo, uma desculpada de sua escolha. Você pensou em mim? Tudo bem, certo. Amém. Eu escolhi a oração do Pai Nosso porque é uma oração muito poderosa. É uma oração que é Jesus ensinando a gente o básico, né? Como conversar com o Pai, o que pedir, o que agradecer e mostrando também o que o Pai é capaz. Ele é capaz de proteger a gente e nos livrar do mal. Mas, enfim, eu não vou entrar agora em discussões bíblicas e espirituais. E não estou aqui para pregar nada também. Time to start. Let's go. O pedido dele, porque ele não tem amigos e não tem família, é que a gente viesse no momento em que ele ia morrer. E agora ele está pedindo para pregá-lo na cruz. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso participar disso. Mas já que ele quer que eu fique aqui quando ele vai morrer, enfim, eu fico. Mas olha, é um negócio, é a trilha sonora, é o cenário, é tudo que envolve essa situação. Você vê que ele está com a intenção genuína que ele quer ajudar as pessoas. Mas todo mundo em volta está cagando para isso. Simplesmente cagando. Olha a pessoa que vai pregá-lo, literalmente pregá-lo. Pegar o prego, o martelo e vai pregá-lo na cruz. Olha a pessoa. Olha o comportamento, a linguagem física da pessoa. Reparem no cenário e na trilha sonora em tudo. É tudo tão nojento, tão pesado. Pai, desculpe-los, porque eles não sabem o que eles fazem. Olha o tipo desse nerdinho de merda, cara. O comportamento dele. É tudo pelo dinheiro. Com exceção de quem está sendo pregado ali, que acredita no que está fazendo. Essa galera aqui não está nem aí para nada. Eu achei interessante a postura do Johnny Silverhand. Ele foi extremamente respeitoso com o cara. Ele respeita o pensamento e a fé que esse cara tem na ideologia que ele... Enfim, na... como é que eu vou dizer? Naquilo que ele acredita. A fé que ele tem na mensagem que ele quer passar. Olha a reverência de Johnny Silverhand. Olha a postura do resto das pessoas aqui na tela. É... 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 Eu não me senti bem depois desse trabalho, falando sério para vocês, eu achei tudo muito, sei lá, muito pesado, eu estava tentando ler o que está escrito ali na tanga que ele está usando, eu não sei como é o nome daquilo ali, mas eu não consegui ler. Eu não sei se você não consegui ler, mas eu consegui ler. O que agora? Vamos para casa, nós dormiremos por dois dias. Estarei em contato com a sua compensação em breve. Então eu realmente não sabia o que responder para ela aqui. Mas... Enfim, a gente conversou sobre isso no lore do Cyberpunk quando eu estava abordando o lore e eu sinceramente não imaginava, não imaginava que nós fôssemos... Você não deveria lançar o BD, o mundo deveria não ver. Isso não é para você, isso não é para mim. Eu vou te chamar. Eu sinceramente não imaginava que nós fôssemos ver... Presenciar a feitura de um brain dance, de uma neuro dança, você preferir assim, da paixão. Mas é isso, esse é o que nós temos para hoje aí. Bom pessoal, eu estou voltando aos pouquinhos, vou começar a trazer novamente vídeos. A situação do meu trabalho, só para deixar o pessoal a par, eu fui mandado embora e eu entrei em outra empresa e o contrato é só de 30 dias e eu vou sair dessa empresa também. Vamos ver como é que vai ficar agora, se eu vou conseguir entrar em outra, se eu vou ficar desempregado, enfim. Como eu fui mandado embora da minha empresa e já entrei imediatamente em outra, eu nem vou ter aqueles 5 meses do seguro-desemprego para me ajudar. Mas, bom, pelo menos eu consegui trabalhar mais 30 dias e agora vai terminar o contrato de 30 dias com essa outra empresa e vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir entrar em outra, numa terceira, ou o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, deve começar a voltar ao ritmo normal dos vídeos aqui. Eu... é óbvio que a curiosidade de vocês vai ser muito maior do que o conselho que eu vou dar, mas eu vou dar o conselho mesmo assim. É... se vocês puderem evitar esse trabalho, evitem. Eu não acho que... eu não sei se eu falo evite ou se eu falo vai atrás do trabalho, tenta fazer o trabalho. Eu, honestamente, não sei. Eu, honestamente, não sei. Não sei o que eu falo. A... a... a questão é que... sei lá, eu fiquei me sentindo mal depois. Achei tudo muito nojento, muito pesado. É importante ter umas mensagens assim. A CD Projekt, ela é bem corajosa nesse sentido. Eu acho que ela até... que não... não... não usou de... de... caricaturas e bandeiras. Ela simplesmente contou a missão. Ela contou o trabalho. Ela contou a história. Ela tentou ser o mais imparcial possível e deixar pra gente a avaliação psicológica, filosófica, antropológica, social, política do que estava acontecendo. Mas... sei lá. Eu achei pesado. E é isso. É isso. Vocês vão ver a conversa dessas duas... pessoas, essas duas mulheres aí. Dá uma olhada na conversinha delas antes de eu terminar o vídeo. Desculpe? O que ferro? Nada está faltando. Oh, claro. Não é mais. Não é mais. Eu também acho que sei o que você descobriu. Mesmo se você tropear a data chave, ela automaticamente copia ela para a drive. Temporamente. Ok. Escute. Não tem necessidade de fazer um grande negócio. Out do que? Deixar um filho vivo? Nossa. Agora, espere. Espere. Eu já tenho uma comparação. Vocês viram do que elas estão falando? No segundo que eu peguei os Yetis, eu sinto. Hum. Não. Você vai dar para mim agora. Eu realmente confio que você tem uma comparação. Honestamente. É a pior expediência que eu já vi. Não tem uma sensação real de ela. A única coisa que eu acho que estragou nisso que vocês acabaram de ver é que as duas me viram. Elas me viram. Eu me aproximei. Elas me viram. Eu me aproximando. E continuaram conversando numa boa. Mas basicamente o que as duas estão conversando ali é sobre um Braindance ilegal de tortura infantil. Mutilação. Pesado, né? Para vocês verem o que que rola nesse mundo. E é claro que se a gente sai da fantasia e porque Braindance não existe, obviamente. Mas vocês conseguem imaginar que tipo de coisa não acontece no nosso mundo real, né? Enfim. Pessoal. Tá aí o término do trabalho. É isso. Um abração para vocês. Hoje eu não fiz nenhum comentário assim. Eu fiquei mais... Eu fiquei mais... Eu me ative mais ao trabalho. Ao invés de bater um papo com vocês sobre... Sobre várias outras coisas que eu sei que vocês adoram. Esses vídeos que eu fico comentando e conversando, batendo papo. Hoje eu me ative mais a falar sobre o trabalho em si. Que tava na tela. E... É isso. Em breve eu volto com mais vídeos. Vou trazer mais algumas análises de trailer, tá? E trazer umas reviews também. Um abração. E até a próxima. Valeu.